Salva-lhe a caríssimos irmãos da família Regina Fide, Brasil e Portugal. Meu nome é Odair Butirres e este é o programa Padre Pio. A história que nós vamos falar hoje é muito interessante e ela diz respeito aos carismas que o Padre Pio... Atenção, o pessoal que é novo, que está entrando pela primeira vez. O Padre Pio tinha carismas incríveis. Olha, eu fiz uma relação hoje dos carismas que nós conhecemos, que nós já fomos anotando ao longo dos nossos vídeos, etc. Nós chegamos a 23 carismas. 23. E aqui nós vamos ver na história de hoje o Padre Pio utilizando pelo menos três desses 23 carismas. Ele tinha o dom da cura. Ele podia curar as pessoas. Padre Pio, que viveu na nossa época, o pessoal que não conhece o Padre Pio. Ele curava pessoas, era uma quantidade de milagres tremendo. Ele tinha o dom do milagre, tinha o dom da revelação, da profecia. Ele sabia quem estava no céu, quem estava no inferno, quem tinha ido para a guerra, se tinha morrido ou não. Quem estava mal, estava longe, doente. Ele sabia. Era impressionante. Impressionante e santo. Ele tinha o dom da sabedoria. Ele sabia dar um conselho. O conselho dele não falhava. Ele tinha o dom da ciência. Imagina que é uma coisa impressionante. O dom da ciência permitia a ele ver algumas verdades da fé com os olhos de quem... Digamos... Como é que eu poderia dizer? Ele transformava e trocava em miúdos, digamos assim, de uma forma que a gente conseguia entender os dogmas principais da fé. Esse era o dom da palavra, da sabedoria, aliás. Depois ele tinha discernimento dos espíritos, leitura das consciências, interpretação de línguas. Vinha uma pessoa confessar com ele em francês. Ele respondia em italiano e os dois se entendiam. O sujeito ouvia a resposta em francês e ele ouvia a confissão em italiano. Ou um chinês que fosse. Era assim. Ele tinha esse dom. Ele via a alma da pessoa de uma forma tal que, às vezes, a pessoa esquecia um pecado quando estava confessando e ele lembrava. Olha, tem tal pecado. Você precisa lembrar. Quer dizer, ele via os corações. Ele lia as consciências. Bom, sem contar que ele tinha ciência infusa, ou seja, sem ter estudado uma determinada coisa, ele era capaz de explicar aquela coisa como Adão tinha no paraíso. Ele tinha o dom da vigília que fazia com que dormisse um pouquinho. Olha, eu não vou ler tudo. Eu estou... Estas, deslevitação, a estigmatização, os estigmas do Padre Pio. Isso tudo é do nosso tempo, pessoal. Vocês precisam conhecer o Padre Pio. Vocês vão dizer por que o soldado está batendo tanto nessa teca. Porque, ultimamente, andei fazendo pesquisas e fiquei horrorizado como aqui, no Brasil e em Portugal, o Padre Pio é pouco conhecido, se é que não é sabotado. Enfim. Enfim, foi o único sacerdote estigmatizado, que tinha chagas no Senhor Jesus Cristo, das quais saía sangue o tempo todo. E era um sangue que tinha um perfume maravilhoso, ao contrário do que normalmente é o odor do sangue. E assim vai. Fora outros dons, tipo invisibilidade, quando ia a gente perturbar o Padre Pio, uma vez foi um grupo de artistas que queria zombar do Padre Pio, e o Padre Pio ficou invisível e passou no meio deles, e eles não conseguiram encontrar o Padre Pio. Bom, esse é o homem de quem nós vamos falar, e nós vamos ver nesse fatinho minúsculo, que eu vou contar mais rápido do que eu falei até agora, nós vamos ver nesse fatinho minúsculo, ele utilizando pelo menos três desses dons. E era o caso de uma senhora que dizia que ela desejava um vir de Nosso Senhor Jesus Cristo, hoje estarás comigo no paraíso. A mesma coisa que Nosso Senhor Jesus Cristo disse ao bom ladrão na cruz. E como se deu a coisa? Quem conta isso aqui para nós é o Padre Carl Wagner, um biógrafo do Padre Pio, que tem coisas maravilhosas. Então ele conta isso. Uma senhora que rezava sem cessar durante a missa viu quando seus olhos fixaram no altar a imagem do crucifixo no missal. Então sempre a missa era de costas para o povo, voltadas para Deus, e tinha o crucifixo sempre, o missal, etc. Bom, ela então estava lá rezando, e aquele crucifixo para ela fez com que ela fizesse uma meditação, foi propriamente uma meditação, meditando na paixão do Nosso Senhor, que estava se renovando ali, naquela missa, de modo incruente, mas estava se renovando. Não era festinha, quem disse que missa é festinha, precisa estudar um pouquinho de catecismo. E, nesse momento, ela pensou, ah, se na hora da minha morte o Senhor me disser como ao bom ladrão, hoje estarás comigo no paraíso. Ela pensou. O que vai acontecer com isso? Dequanto o Padre Pio. Enorme foi a sua surpresa quando ela, cinco dias depois, ajoelhou-se no confessionário do Padre Pio e este lhe aconselhou. E aqui vocês vão ver, nessa frase que eu vou ler aqui, do conselho que o Padre Pio deu para ela, tem três dons do Padre Pio se manifestando. Eu vou ler a primeira frase sem nada, depois nós vamos comentar. Ele disse para ela, se você fizer tudo o que eu lhe disse agora, então, como você desejou há cinco dias atrás, o Senhor também dirá para você na hora da morte, o que dirá também para você na hora da morte, o que disse ao bom ladrão, hoje estarás comigo no paraíso. Então, veja bem, se você fizer tudo o que eu lhe disse agora, dono do conselho, porque ele sabia dar o conselho para as pessoas caminharem na santidade. E olha com que certeza, se você fizer, vai o quê? Vai acontecer o que você desejou há cinco dias atrás. É o dom da leitura das consciências. Ele sabia que ela tinha desejado isso cinco dias antes. É impressionante. E o Senhor também dirá para você na hora da morte o que disse ao bom ladrão, hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, o dom da profecia. Quer dizer, se você fizer o que eu aconselhei, porque eu sei o que eu estou aconselhando, é Deus que está aconselhando, e você pediu isso, Deus vai te dar isso na hora da sua morte. Está aí o fato. É uma coisa assim fantástica. Agora, o que nós devemos tirar daí? Devemos tirar daí o seguinte. Se hoje, hoje, Padre Pio contém para Deus face a face. O poder de intercessão dele é muito maior hoje do que quando ele estava na Terra. Então, fica aqui meu estímulo para nós pedirmos, pedirmos, pedirmos para o Padre Pio. A gente deve abusar do Padre Pio. Ele não dizia para a gente usar nosso anjo da guarda. Nós devemos usar o Padre Pio também. Eu ousaria dizer isso com todo o respeito. Nós deveríamos usar o Padre Pio, pedir tudo para ele. Tudo, 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 fazer com que ele viva do nosso lado, com que ele ande conosco, com que ele esteja nos nossos pensamentos. E quando a gente vê alguma coisa acontecer, a primeira coisa que a gente lembra do Padre Pio, vamos pedir essa graça para ele. Porque hoje, o poder de intercessão dele é muito maior do que quando ele estava vivo. Está aí, pessoal. Essa é a historinha que eu queria contar para vocês. Não deixe de assistir um vídeo interessante que fala das profecias do Padre Pio. Tem uma profecia enigmática do Padre Pio que ele diz nos falta apenas 50 anos. Eu vou deixar o link aqui na descrição do canal, vocês vão ver que coisa e como dar o que pensar essa profecia. Não vou repetir aqui, porque se não o vídeo fica... inscreva-se. Não deixe de dar o seu like para que o Padre Pio seja muito conhecido. Se você quiser dar a sua colaboração, dá aqui. Se você quiser dar um valeu aí embaixo também, é uma forma de você nos ajudar. Enfim, o importante é fazer algo pelo Padre Pio. Não deixe acabar o dia sem fazer alguma coisa de apostolado pelo Padre Pio. E vamos ficar agora com a Ave Maria por todos aqueles que assistiram este vídeo e também com a bênção do Padre Pio. Salvaria caríssimos irmãos do Brasil e Portugal, da família Regina Finder e até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, da Filha, 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 da Filha. Lembre-se, o demônio não quer você como filho protegido do Padre Pio. Ele sente que isso enfraquece sua influência nefasta sobre você e sua família. E para te manter longe do Padre Pio, ele age através de muitas estratégias. Vamos revelar as quatro principais que já detectamos. Primeiro, depois de decidir se por ser um filho protegido, ele provoca algum tipo de distração que lhe impede de fazer a inscrição naquele momento. Você fecha aquela janela do computador ou do celular e talvez nunca mais volte. Segundo, você deixa para depois, quer estudar melhor e com isso vai protelando, protelando. Você perde graças incríveis, como é o caso da missa semanal pelos filhos protegidos do Padre Pio. Cada semana que você protela é uma missa perdida. Em dois meses serão dez e assim por diante. Nesse exemplo, Satanás já ganhou dez batalhas pela conquista de sua alma. Ele também procura exagerar o valor de sua contribuição e que isso vai lhe fazer falta no dia de amanhã e que você deve pensar bem, pensar duas vezes como se você não pudesse suspendê-la a qualquer momento. Quarta, o demônio lhe engana sugerindo que você já fez muito pelo Padre Pio. Afinal, você já assiste e compartilha vídeos, dá likes, reza para o Padre Pio. Para que fazer um esforço a mais e ajudar a salvar muitas almas? Salve a sua alma e pronto, ele lhe sussurra. Como resistir, como ter certezas, como começar logo a receber as graças concedidas aos filhos protegidos do Padre Pio, peça ao seu anjo da guarda que lhe ajude a enfrentar essas tentações assim que elas aparecerem. Inscreva-se logo no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio e testemunhe você mesmo o que acontecerá daí em diante. E surpreenda-se com tudo o que vai acontecer durante essa chamada. O Padre Pio lhe convida e espera a sua chamada. presidenta do Padre Pio lhe do Padre Pio lhe A CIDADE NO BRASIL